Eu sempre penso que a vida é muito longa, mas acreditar tudo vai ser alcançado quando você mesmo sabe aonde que chega. Então a gente sempre fala a Univates é uma universidade muito legal que todos sonharam estudar lá, então eu falei também, eu vou tentar mesmo que eu ache que é difícil porque eu não falava muito bem, mas a gente tentando de dia a dia com os alunos, os professores, então a gente agora pode dizer, eu entendo melhor, eu aprendi muitas coisas aqui na Univates.